Eles gostam de me chamar de velho, imprestável, não é isso? Vovô galã, tem vários adjetivos, vovô referência, vovô sacudo, saco caído, eu acho bom isso, Bruce Willis radiofone, velho da Pan, eu acho bom isso, o etarismo não conta, ficamos ao vento do rádio, vejam vocês, vejam vocês, o que um macho alfa, tóxico, mas eu jamais me renderei, parei mimimi aqui, igual vocês, viuvinhas de Jair Bolsonaro, as viuvinhas de Jair Bolsonaro, e Tucker Carlson, Sammy não, Sammy fez de baixo, viuvinha do Tucker Carlson, a viúva do Amoedo, fiz nada, mas também não sou viúva, do Amoedo, exatamente, é, muito bem meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, estamos aqui firmes e fortes, e contem com a gente aí, porque, final de contas, esse programa a gente faz com o maior carinho pra você aí, feito com muita atenção por Paula Krauss, Sim, nossa diretora, nossa diretora, que passa horas, dias e noites, acordada para trazer grandes atrasões de olheiras, certo? Certo. Como é que vocês estão, meus alienados de cimação? Tudo bem? Estamos de volta com mais empávido programa Pânico pelas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais metido que Geraldo Alckmin na presidência. Já, já, aquecem. Hoje teremos um embate judicial neste programa. Por aqui, os mestres da justiça, que é o Tédio Moro, e o advogado Paloma discutindo as tramóias de Lula da Silva. Boa tarde, Emílio. E nem preciso falar nada, né? Já aprovei que o Lula tá mais sujo que pau de galinheiro. Se tinha Tibaia, Triplex, que ele tem dificuldade de falar, fala Tripec. Tá tudo no fantástico PowerPoint do Dallagnol, que ele fez o curso na Microlins. O senhor, em questão, é capaz de roubar cachaça de Macumba. E se levar o Lula no DNA do Ratinho, ele é pai dos 40 ladrões do Alibaba também. Eu acho que até tá errado chamá-lo de Lula, né? Porque quem pega as coisas dos outros usando oito tentáculos é o povo. E hoje sou senador da República Chupa. Agora com você, eu não sei porque o senhor é advogado. O senhor não tem... Ah, fecha a sua matraca, ó. O senhor não tem qualificação. Boquinha de gaveta. O senhor não tem qualificação, mas pode seguir. Você é um boquinha de matraca. É igual do fuzil. Fica quieto. Você não tem envergadura moral. Você tá brincando. O que você quer, rapazinho, tá mole na minha mão. O Lula não é bandidinho. Eu, advogado Paloma, a Mariah Carey da Justiça. O tubarão da jurisprudência, o kit bengala do fórum. Cuido do Lula e da Jonja. E os dois, os dois são inocentes. Você, com essa boca de tucunaré, é um maldoso, rancoroso. Mas bem, Zé, meu, você é mal-olhado. Eu ando com a lei, meu chapa. Você tá brincando comigo? Eu não dou um minuto pra te jantar na porrada aqui, se te pegar vacilando em frente ao bandadice. Eu vou te dar um sacode tão grande, ô boquinha de caçapa. Quando você vai acordar, você vai achar que o morgado sentou na tua cara. Boquinha de macaca. Vai, Emílio, que eu preciso de um barro e tomar um calmante e bater com o pipi na cara desse homem aqui. É advogado Paloma. Aí está. Ele incorpora. Belíssimo texto do nosso querido Fábio Gueré. Atenção, acabei de receber a informação. Breaking news? Breaking news. Quem tinha? Fábio Gueré costuma não se apresentar muito. É, não. É verdade. Porém, nesta sexta, às 20 horas, ele abriu uma exceção, o My Fucking Comedy. Sensacional. Fábio Gueré, sexta-feira agora. Sexta agora, é. Sexta agora. E o Gueré está lotando shows pelo Brasil agora. Isso aí.